Olá, pessoal! Preparados para mais um vídeo? Então, vamos lá! Hoje, na nossa sessão de Grammar, vamos falar sobre question words, algumas palavras para fazer perguntas ou para iniciar perguntas bem específicas. Nós não vamos entrar no mérito, nós não vamos entrar no assunto de como fazer perguntas em inglês, porque a gente teria que abranger outras coisas que a gente pode estar incluindo em outros vídeos, como tempos verbais, verbos auxiliares e verbos que não são auxiliares, etc, etc. Hoje, nós só vamos falar mesmo sobre as question words. Então, vamos começar com um parzinho, que é a question word e como responder a essa question word, ok? Então, a primeira question word é why, que significa por quê, tá? Lembrando que os porquês em português também são super complicados. Então, porquê de pergunta é why. E para responder uma pergunta com why, a gente diz because. Então, por exemplo, why are you watching this video? E aí você pode responder, because it's very cool and the lady is very pretty. Próxima palavra que nós temos é where, onde. Where do you go? Outra question word é when, quando. When are you going to call me? Mais uma. What? O quê? What are you doing there? Watching my video? Oh, I'm eating popcorn while I watch your video. Who? Significa quem. Que pode ser o título daquele famoso livro. Who stole my cheese? Quem roubou meu queijo? E, finalmente, uma palavrinha, uma question word, que possui muitas variantes. Mas hoje eu vou dar a versão simples, que é o how, que significa como, né? Então, por exemplo, eu posso cumprimentar alguém perguntando. How are you? Como vai você? Ou, que nem o Joey fazia no seriado Friends, que eu adoro. How you doing? Gostaram? Então, essas são as question words. Bem curtinho, bem simples. No próximo vídeo, a gente pode falar um pouco mais sobre como fazer perguntas em inglês. E quais são as variações de how, ok? Beijos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!